Eu tô grávida. Puta que pariu. Fudeu. Quem é aquilo ali que tá vindo? Eita! Será que ela vai querer ter esse filho? O que é isso? Puta que pariu. Fudeu, meu Deus. Caralho. Puta que pariu. A camisinha era 1,60. Caralho. Tá perigoso, fudei. Queria que ela tivesse grávida de quadrigêmeos pra cada um de vocês ter um filho e o da risada? Senhor? Caralho. É homem? Porra, Lê? É isso. As coisas mudam. Você tem que acompanhar o tempo também. Assim o mundo fica chato demais, meu filho. Eita porra. Topa chocar a tradicional família brasileira? Ah... Meu filho, você precisa virar homem? Não, eu sou homem. Não vai ter volta! Pai, como é que pai tem radar pra ligar em hora merda, né? Liga pra ele agora. Ele tá no hospital. Vocês mudaram pra caralho mesmo, hein? Tinha que marcar essa porra onde? Luberto Carreiro? Meu homem também chora, cara! Caralho! 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 Eu sou foda, mano. Eu sou foda, você é fodinha. Caralho! Fans아요In Caralho! Claalho! A CIDADE NO BRASIL